Eu tinha esse filme como um ícone, assim, pra mim, né? De um tempo que eu assisti no cinema, vi na tela grande, então tem todo um simbolismo muito afetivo, né? E foi no meio da pandemia que a gente tava tudo em casa, que a gente não tinha nada pra fazer, a gente ia ficar 40 dias parado, a gente ficou dois anos, e aí eu comecei a rever esses filmes brasileiros, que eu adoro, né? O Bye Bye Brasil, o Tatuagem, a Fábio do Rato, eu comecei a rever esses filmes, uns mais antigos, uns mais modernos, né? E aí lembrei do Tatuagem, que eu tinha visto no cinema, e resolvi reassistir. E aí eu tenho uma proximidade muito grande com As Bahias, com o Grupo As Bahias, com o Rafael, com a Raquel, e com a Sucena, e principalmente com a Sucena, que eu tenho uma amizade muito grande, então eu tinha dirigido dois shows das Bahias, então eu conhecia muito as músicas das Bahias, e tava na minha cabeça, conhecia as letras de core e tal. E eu comecei a assistir o filme, e tem uma cena que o Irandir canta, esse cara do Caetano, esse cara tem, conhecido, e consumido, né? E aí ele canta, e conhece o Fininha, naquele momento, sentado na mesa. E aí eu tava ali e falei, nossa, essa cena poderia ser das estrelas das Bahias. Então foi meio que essa brincadeira. E aí eu comecei a ver o filme, e falei, nossa, aqui podia entrar, pipoca, nossa, aqui podia entrar. Então, eu falei, opa, acho que tem uma ideia. Aí voltei o filme, falei, vou assistir tudo de novo, pensando que músicas eu iria colocar. E aí foi assim que nasceu, essa ideia nasceu no meio da pandemia, um momento de ósseo, mas foi um ósseo muito criativo. E aí eu fui pensando nesse roteiro, com essas músicas que eu conhecia, que eu tinha muita intimidade. Esse assim nasceu, essa ideia desse espetáculo. Aí eu fui falar com ele, eu tô na certa, que tem um apego, né? Tatuagem, um filho, um filho pra ele. E aí a gente começou, a gente se conheceu, a gente não se conhecia, através da própria Sucena, esse foi lindo. E aí a gente começou a conversar com a possibilidade, então, de eu fazer essa adaptação. E aí foram conversas muito bacanas, muito interessantes, porque o Wilton, ele tem esse apego que eu disse, mas é uma coisa muito amorosa, muito afetuosa. E aí ele queria saber o porquê eu queria fazer tatuagem, o que eu queria dizer fazer tatuagem hoje, e porquê a música das Bahias, e entender um pouco. E aí quando ele entendeu o escopo geral do projeto, a ideia geral, criativa, ele super comprou, e aí nasceu o Tatuagem, essa adaptação, com 26 músicas das Bahias, uma delas, inclusive, feita especialmente por espetáculo, composta pela Sucena, que é a música Tatuagem, no segundo ato. Então, são 24 músicas, 25 músicas de 3 discos das Bahias, Mulher, Bicha e Tarântula, e o Tatuagem foi composta especialmente. O filme, o roteiro para o teatro, ele é praticamente o mesmo do filme, e isso foi uma escolha. Eu fiz, quando eu fui adaptar, eu peguei o roteiro do Newton, depois eu peguei, eu transcrevi o filme, fala, fala, e comparei, porque o último corte é diferente do roteiro original. Então, eu fiz esse, essa comparação, e eu optei de ficar com o corte final do filme. Então, ele é praticamente o corte final do filme na íntegra, a minha adaptação. Só que, eu fui inserindo as músicas. Então, como eu já tinha uma mudança muito grande, que eram 25, 26 músicas que iam ser inseridas dentro da peça, eu optei por manter, ser fiel ao roteiro e ao corte final. Então, do filme, a gente tem toda a história, todas as personagens, tudo que você vê no filme e você vai ver na peça. Com a diferença que a gente tem canções que contam a história e canções que são parte do show do Chão dos Estrelas. E, de certa forma, acabou contando a história também. Mas aí, tem uma, a gente tem aí um movimento com essas músicas, que é um movimento de comentar a ação. Então, ela comenta a ação através de um show, através do número do Sol e da Lua, por exemplo. Eu fui para a Alemanha, para estudar o camarão alemão, a revista vem da revista francesa, tem aí uma relação direta tanto a revista brasileira quanto a portuguesa, quanto a americana, ela vem da revista francesa, ela parte daquele embrião que é a revista francesa, e o próprio musical americano também. Então, eu fiz essa pesquisa e me concentrei, claro, na revista brasileira, eu queria entender de onde veio tudo isso. Então, fui abrindo esses caminhos e estudando, fazendo esse estudo. É uma pesquisa que eu já faço há quase 30 anos. E, a revista brasileira me fez entender um pouco da nossa identidade, quem somos nós, né? Através, a Nente Venizane fala isso muito, o teatro de revista brasileiro criou a identidade brasileira, no sentido artístico e cultural, porque são 100 anos de revista, de 1859 até o começo da década de 60, curiosamente, até o começo da década de 60. Então, ali se formaram muitos artistas, ali criou-se o tom de brasilidade que a gente conhece hoje na nossa cultura. Isso influenciou muita coisa, muita gente, né? Desde artistas como Oscarito, Grande Otelo, Carmen Miranda, né? Se a gente pensar, não foi uma artista de revista, mas ela viveu ali num momento onde todos os compositores concunham para as revistas, né? E aí lançavam no Carnaval, para testar, inclusive, para poder lançar no Carnaval. e a Carmen foi pegando também com esses compositores as músicas que fizeram ela, a Carmen Miranda, né? Então, a gente tem aí uma série de artistas, centenas, milhares de artistas que nasceram um pouco desse teatro. E aí, eu acho que entendendo esse todo, entendendo o teatro de revista de forma muito decupada ali, eu pude entender que não é só uma revista que eu preciso fazer, mas usar elementos da revista, né? E existem convenções, existe uma estrutura, existem convenções que são muito próprias da revista e de outros musicais do mundo, também, como o Cabaré, alemão, ele traz, tem muita proximidade, são linguagens, são gêneros primos, o Teatro de Variedades, na verdade, que é esse guarda-chuva, a mãe de tudo. E aí, eles vão, tem essas convenções e essas possibilidades de quadros, de como eles funcionavam, que eu acabo aproveitando, né? O que traz o deboche, o que traz a dramaticidade, né? Porque não é só engraçado, né? Ele pode ser dramático, também. As cansonetas das revistas dramáticas, elas eram canções onde contavam uma história muito dramática e por hora trágica. Eu acho que tem, inclusive, a relação com a plateia, que é muito direta, né? Tinha os números de improviso das revistas com a plateia, os números de plateia, os números de pista, né? Que chamavam de passarela, que avançavam dentro da plateia. Então, todos esses códigos, eu procuro utilizar muito nas minhas montagens. e no tacolagem mais ainda, porque a gente está falando do chão de estrelas, né? Um grupo revisteiro, digamos assim, né? Daquela época, de Recife. Então, a gente acaba fazendo uma associação bem direta. E eu acabo usando essas convenções e essas estruturas, essas macro e micro estruturas dentro das minhas montagens. E eu acabo usando